E aí galera do Barrinha Fechada, tudo beleza? Vamos assistir os melhores momentos desse jogo? Então se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Também segue a gente lá no Instagram, hein? Valeu! Começa a decisão! Primeiro jogo da final da Série C da temporada 2020. Olha de fora o Charles! Rápido! Quase quatro minutos de jogo. Na primeira chance estocada, saída em velocidade do Charles. Para a cobrança do G2, levantamento na segura-trava e o toque de cabeça! Gol do Remo! Ele marca gol a favor também! Decisivo! Vai com o Gilberto Alemão abrindo o caminho nessa final. 1 a 0 para o Remo contra o Vila. Celcinho para a cobrança na grande era. Bola passou por todo mundo. Vai sobrando com o Pablo. Bateu para o gol de Ziol! Para a defesa do Vinícius. Formiga, William Formiga. Olha o passe, a condição é legal! Segue o jogo! Nada, nada, nada. Segundo o Caio Max Augusto Vieira. Thales acelera nas costas de Ricardo Luz. Tem espaço, cruzamento, pé esquerdo, Enan. No giro, assistência. Aqui é que chega, Celcinho! Espalma! Sensacional, Vinícius! Aí tem goleiro. O zagueiro fez um golaço lá de fora. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. A insistência, Thales vai fazer! Gol! O do Vila! Empata o Tigrão! Thales! Na insistência, no abafa. Time com um desempenho absurdo durante todo o campeonato como mandante. Para fazer a defesa. William Formiga cruzou por baixo. Olha a chance do gol! Gol! O da virada! De novo ele! Thales! O segundo dele no jogo. O segundo do Vila! Autorização do árbitro. 2x1 para o Vila. Falta para o Remo. Alta para a linha de fundo. Dudu para trás. Quem é que chega? Alain Mineiro. Passou, driblou, tentou a falta e ela veio. Vamos para a cobrança. Alain Mineiro. Gol! Gol! O do Vila! E de falta! Alain Mineiro! De falta! Ampliando para o Tigrão. 3x1 para o Vila. E aí o Vila tem espaço. Celsinho para o escanteio. Para trás de primeira. Alain Mineiro! Para fora. Mas aí é jogada de entendimento. Outra vez com o Pablo. Que bola! Tem condição legal! Enam do cobertura! Gol! O do Vila! E o Enam, senhoras e senhores, esse espanja a categoria. Sabe, conhece o caminho do gol. Sente o cheiro de sangue quando é para fazer gol. Ele não perdoa na cara a cara. Ele fez o gol. Que beleza de gol! Quarto gol. Fevereiro. Há 11 meses, o Remo não toma 4 ou mais gols. Olha a chance! Eron! A bola viaja na grande área. Passa perigosamente pela pequenária. Tales domina na grande área. Vai para cima. Prende bola no campo de ataque. Pablo. Deixou para trás o Charles. Pé esquerdo. Bateu. Diz. E o... Gol! Gol! Gol do Vila! Gol do artilheiro! Enam outra vez! Goleada em Goiânia. 5 a 1 para o Vila. Tchau! 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 E aí